Oi, você quer ouvir uma historinha? Eu tenho uma historinha para te contar hoje, aconteceu comigo e é verdade. Sabe, eu sempre morei na fazenda, sempre, amava morar na fazenda. Mas você sabe que na fazenda, às vezes, fica muito quente. E pega fogo nas florestas, você sabe? Pega fogo. E aí, de vez em quando, fica aquela fumaça e aquele fogaréu. E é um corre para lá e é um corre para cá. Pois é, um dia, pegou fogo na floresta. E eu pensei, vai chegar na minha casa? Nunca. Mas quando eu acordei, menina do céu, estava na minha porta o fogo, quase pegando em tudo. E era um barulhão de vaca para lá e um barulhão de galinha para lá e os cabrito pulando para o outro lado. Deu aquele bafafá. Sabe o que eu fiz? Fui correndo para ver como é que estavam os animais. Porque era uma gritaceira só. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma galinha. E aquela galinha, ela gritava alto, chamando os pintinhos, para os pintinhos ficarem debaixo das asinhas dela. Pois olha, deixa eu te dizer uma coisa. Pois não tem um pintinho que não entrou debaixo da asinha da galinha, ele foi para o outro lado. E a galinha chamava e chamava. E o pintinho não queria ir para debaixo da asa da galinha. Ah, que pena. Foi correndo, correndo e não viu, pegou o fogo. Moreu. É. Aí, eu fui para casa, consegui parar o fogo, fui para casa. Outro dia, quando eu fui ver se ainda tinha muito fogo ao redor, eu achei um negócio preto. Aí, eu pensei, ué, esse negócio preto não estava aqui. Batia, assim, com o pé no negócio preto. E, quando eu vi, começou a sair um monte de pintinho debaixo daquela, daquele negócio preto. Aí, que eu vi, era a galinha. Pensei, ué, o que que deu? A galinha morreu queimada. Mas, só que ela, protegeu os pintinhos debaixo das asinhas dela. E eles não morreram. Aí, sabe que eu aprendi com aquilo? Que Jesus também fez isso por nós. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu no nosso lugar. É. E, quando Jesus nos chama, ele nos chama porque ele quer nos proteger da morte. Por isso, você e todas as crianças do mundo, precisam ir para Jesus. Elas têm que aceitar Jesus como salvador, porque daí elas ficam protegidas no bracinho de Jesus. Como a galinha fez com os pintinhos debaixo das asinhas. Então, toda criança precisa ir para Jesus. Você quer aceitar Jesus hoje e ir para debaixo dos bracinhos de Jesus? Você quer? Aí, ele perdoa todos os teus pecados e o fogo do mundo não te pega, não. Você fica protegida pelo resto da sua vida. Você quer aceitar Jesus? Vamos fazer uma oração? Junto com as crianças que também querem aceitar Jesus lá na casa delas. Vamos orar? Sabe como é que se ora? A gente junta as mãozinhas para a gente reverenciar Jesus. E a gente fecha o zóio. E a gente pede para Jesus, para Jesus entrar no nosso coração. E para ele nos esconder debaixo das asinhas dele, como a galinha fez aquele dia. Vamos orar junto? Fecha as mãozinhas assim. As crianças lá de casa também já vão orar com a gente agora. Vamos orar assim. Senhor Jesus, Eu te peço Entra no meu coraçãozinho Porque eu quero te aceitar Eu ouvi dizer que tu protege E eu quero a tua proteção Tu morreu em meu lugar Perdoa os meus pecados E me aceita lá no céu um dia Em nome de Jesus Amém Por hoje é só Toca aí Foi um prazer Amanhã tem mais Amanhã a gente conta outra história Tchau tchau para você Tchau tchau para as crianças Não, não, não.